Por que o senhor fala em uma arrancada até julho para tentar passar o seu projeto de reforma tributária? Há 30 anos queremos votar uma reforma tributária e vejo que o melhor momento é agora, porque é fim de governo, governadores estão com as contas apertadíssimas, muitos não estão nem conseguindo pagar as contas, o governo federal, os municípios, todos estão muito fracos, empresários também estão fracos e o Congresso também. Então eu vejo uma oportunidade, um portal, que nós temos de oportunidade até o mês de julho, porque a matéria está bem discutida no país, criação de um IVA, fazer com que o sistema tributário esteja simplificado e tecnológico, tecnologia de ponta para a cobrança toda eletrônica. Então a oportunidade é a raiz, imagine deixar para janeiro, fevereiro, presidente da República novo, governadores novos, secretários de fazenda novos, ministros novos, até chegar no entendimento, gasta mais de ano e meio. Então a hora é agora. O senhor fala que governos, governo federal, o senhor falou nessa apresentação, que governo federal, estado e município, que eles precisam entender essa reforma tributária, que eles precisam de fato fazer algo para que a reforma tributária aconteça. Se ela não acontecer, o que acontece com o Brasil? O Brasil, há 37 anos, cresce em média a 2,3%. 50 anos antes, durante 50 anos, cresceu a 6,3%. O Brasil tem um crescimento baixo, chamado voo de galinha, por conta das impropriedades, inadequações, inconsistências do sistema tributário brasileiro, que é chamado de manicômio tributário do ponto de vista jurídico e Frankenstein funcional, do ponto de vista funcional. Então, o que o Brasil precisa? Um novo sistema tributário simples, tecnológico, vai fazer o Brasil crescer a 5, 6, 7% ao ano. Quando a gente fala para o setor de telecomunicações, o que o IVA, que o senhor propõe, faz para o setor de telecomunicações, que hoje é um dos mais tributados do país? Ele é um arrecadador de impostos, foi escolhido pela União e pelos estados para ser um dos arrecadadores, por ser um dos maiores segmentos da economia, assim como a energia, os combustíveis, as telecomunicações, cigarros, bebidas e veículos. Então, a decisão se vai tributar mais ou não as telecomunicações, energia, combustível, depende também de uma decisão política e econômica. Eu sou favorável que tenha uma tributação monofásica à parte e uma tributação no IVA, que possa gerar créditos da despesa com telefonia para as empresas, para a indústria, para o comércio, para o serviço. Então, mas é uma discussão mais razoável hoje e pode melhorar muito o ambiente. De qualquer forma, a nossa proposta melhora e aumenta o poder aquisitivo das famílias mais pobres, melhora o ambiente de negócio, aumenta a empregabilidade, aumenta os salários, diminui a burocracia quase a zero, combate a sonegação, combate a corrupção, combate o desperdício, combate o contencioso, administrativo e judicial. Então, é uma proposta que só dá ganhos para o país, para as empresas e, principalmente, para os trabalhadores, que vão aumentar o seu poder de consumo. Então, é uma proposta que só dá ganhos para o seu poder de consumo. Então, é uma proposta que só dá ganhos para o seu poder de consumo.